Não mexe com ela que seu veneno é fatal Cuida de se liga que ela se acha atal Quando ela chega é sempre um rum 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 Quem é, quem é que vai ser inocente? Quem é, quem é que vai bater de frente? Dá uma de valente, com ela o clima é quente Perigosa Se liga, se liga e fique perto Perigosa Não mexe com a diva, não mexe com quem tá quieto Não mexe com ela que seu veneno é fatal Cuidado se liga que ela se acha atal Quando ela chega é sempre um rum 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 Quem é, quem é que vai ser inocente? Quem é, quem é que vai bater de frente? Dá uma de valente, com ela o clima é quente Perigosa Não mexe com a diva, não mexe com quem tá quieto Perigosa Se liga, se liga e fique perto Perigosa Não mexe com a diva, não mexe com quem tá quieto Não mexe com a diva, não mexe com quem tá quieto Perigosa Perigosa